Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Tu é moleque, cara. Tu é moleque. Tu é moleque. Tu não sabe um filme do Antonioni, deve nem estar brincando de atendente aqui. Diz aí um filme do Bertolucci. É, como roteirista ou como diretor? Três cineastas brasileiros. Qualquer um? Três? Beleza, é Daniel de Oliveira. Que? Domingos de Oliveira. Domingos, Domingos de Oliveira. Domingos de Oliveira, Bruno Barreto e Hector Babengo. Hector Babengo não é cineasta, além de não ser brasileiro, tá? O cara faz filme, não sei se é cineasta, e é argentino. Hector Babengo é argentino. Usa dinheiro brasileiro pra fazer filme em argentino. Na Argentina, lá, ele põe uma ceninha em São Paulo pra fingir que foi um brasileiro pra ganhar dinheiro do governo brasileiro. Mas não, é argentino. É argentino, torce lá pro Boca Juniors e tira onda de brasileiro. Mas não é, tá? E fora que, tu é muito burro. Foi mal, cara. Eu não tive tempo de estudar mesmo. Mesmo que tivesse estudado, tu podia ser mais esperto e olhar aqui. Aqui tem 30 diretores, tá? Brasileiros. E Hector Babengo, eu não sei o que tá fazendo aqui. Aliás, não sei quem foi. O Bolha, que botou essa porra aqui. Entendeu? Já sumiu e tem mais. Tu podia ter colado, tu é burro, tá? Seguinte. Cara, olha só. Na boa, me dá mais uma chance. Eu vou estudar, cara. Eu vou aprender. Pode ter certeza, cara. Porra, em nome do cinema louco, cara. Dá uma chance pra mim. Do quê? Novo! Cinema novo! Cinema... Cara, na boa mesmo. Fala mais essas merda, não, cara. Pensa antes de falar. Só pra tu não falar esse tipo de merda do cinema louco. Entendeu? Entendeu, cara? Beleza. Porra, cara! Caralho! Tô me vergonha nessa cara. Entendeu? Semana que vem tem mais teste, hein? A locadora tá te dando mais uma chance. A locadora... Tem pena não, amigo. Beleza, beleza, beleza. Valeu, valeu. Tchau, tchau. Obrigado.